De acordo com a legislação eleitoral, o funcionário que estiver trabalhando no dia da eleição deve ser liberado para votar sem qualquer desconto no salário. Essa liberação deve considerar o tempo necessário para o trajeto e eventuais filas no local de votação. Além disso, impedir ou dificultar o direito ao voto é considerado crime, com punições que incluem detenção e multa. Se o local de votação do funcionário estiver em uma cidade diferente daquela onde ele trabalha, a empresa também deve liberar o tempo necessário para que ele possa viajar e exercer seu direito de voto sem desconto no salário. A lei garante que a ausência nesses casos não pode ser considerada falta e a empresa não pode exigir compensação das horas. A legislação eleitoral ainda prevê que o período de liberação deve considerar o tempo de deslocamento e possíveis imprevistos. Outra situação que gera muita dúvida é quem trabalha para a justiça eleitoral nas eleições. A cada dia trabalhado, dois dias de folga são ganhos. Isso inclui, inclusive, treinamentos pré-votação. E essas folgas precisam ser negociadas diretamente com o seu empregador. O primeiro passo que ele tem que fazer é baixar no E-Título a declaração das folgas. Se ele trabalhou dois dias, vai ganhar quatro folgas. Trabalhou três dias, vai ganhar seis folgas. Cada dia dobra o número de folgas. Só que as folgas têm que ser combinadas. A legislação não diz em que momento são essas folgas. Então vai ser patrão com o empregado combinando. Óbvio, evidente, que tem que ser um dia que os dois concordem. Mas se não houver, da parte do empregador, uma disposição de dar essas folgas, esse empregado vai ter que fazer denúncia, tanto no TREA como no Ministério do Trabalho. Em caso de segundo turno, a regra se repete, garantindo ao trabalhador os mesmos direitos de liberação e folga. Se o funcionário se sentir coagido ou prejudicado, ele deve denunciar ao Ministério do Trabalho e à Justiça Eleitoral. No Ministério do Trabalho você tem um site, que tem lá a denúncia trabalhista, que você acessa. E aí tem que ser a senha Solgolv. É guardado sigilo, mas não pode ser anônimo. O trabalhador vai ter que se identificar. Aí a fiscalização é obrigada a guardar sigilo. Tem também o site do TREA. Tem o site do Ministério Público, que pode ser feita a denúncia. Então nós temos o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e o próprio TREA. Então são vários órgãos que vão ter interesse para que essas empresas recebam uma punição adequada para, numa próxima vez, não cometer esse deslize.